O mês de outubro é marcado por inúmeros eventos na cidade de Mauá, em sua maioria dedicados ao mês do dia das crianças. E a nossa reportagem fez questão de poder registrar alguns desses eventos. No Jardim São João, a Igreja Evangélica Chequinar, comandada pelo pastor Moisés e com apoio de membros voluntários da igreja, proporcionou na segunda-feira do dia 12 uma festinha no salão, que contou com a presença de várias crianças, que foi presenteada por brinquedos diversos, além de muito cachorro quente e doces. A festa foi comandada pelo próprio pastor Moisés, que voltou a ser criança, interagindo com a garotada em brincadeiras e nos sorteios de carrinhos, bonecas e bolas. Um momento especial e único, disse o pastor, que não conseguiu expressar tamanha alegria de poder compartilhar com os pais e as crianças a alegria de um dia que representa o encontro dos pequenos, que serão o nosso futuro. Ainda na segunda-feira do dia 12, das 9 às 16 horas, na Praça da Paineira, no centro, acontecia a quarta Cão Minhada, promovida pela Andréia Corel. Uma festa para os cãezinhos, mas que não deixou de ser um atrativo para as crianças e adultos, em levar os seus amiguinhos de estimação para um passeio com direito a brindes e sorteio de vários produtos fornecidos por parceiros que ajudaram no apoio da festa. Foi o caso do Marcelo, do Taxi Dog do Marcelo, que já estava com uma linda cesta para ser sorteada aos presentes. Foi uma segunda-feira, onde um passeio entre os donos e os seus cães, por todo o interior da praça, deu a oportunidade dos animaizinhos terem aí o seu momento especial. E como dissemos, por ser um evento no dia das crianças, não faltou também doces e pipocas para a criançada que compareceu no evento. Já no sábado do dia 17, a festa foi no Jardim Zaira 4, na rua Eugênio Negri. Um grupo de voluntários realizou uma tarde com muitos atrativos, proporcionando várias crianças momentos de muita alegria, rodeadas de muito lazer, brinquedos doces e salgados, como você vê na matéria. O dia das crianças não acontece só no dia 12 de outubro. É o caso aqui do pessoal da ONG Sonhadores da Fé. Eu estou aqui do lado da Lucy, que é uma das organizadoras aqui de um evento maravilhoso que acontece hoje no sábado do dia 17, aqui na rua Eugênio Negri, no Jardim Zaira 4. E a Lucy é uma das organizadoras. Tudo bem, Lucy? Tudo jóia. Como que nasceu esse projeto? Na verdade foi um sonho entre amigos e a gente fez a primeira festa em 2007 e graças a Deus ocorreu tudo bem e nós continuamos esse trabalho. Chegou nessa proporção aí por Deus mesmo e é isso, nós sonhamos em continuar. Eu, a Mia, a Gi, que não está aqui, ela está por aí. A Edna também, são as quatro amigas que sonhou esse sonho e estamos tentando concretizar. Como foi o projeto para chegar até esse evento de hoje? Então, nós planejamos isso em maio, né, Mi? Em maio nós planejamos, sentamos, sonhamos e vamos fazer. Mas até então nós não tínhamos patrocínio, nós não tínhamos meios de chegar até aqui e nós temos que honrar a Deus mesmo, porque nós conseguimos com a ajuda dos nossos amigos, nós reunimos, fizemos uma vaquinha. Nós também saímos na rua pedindo, né, Mi? Nós saímos na rua pedindo comércio em comércio e nós ajuntamos um valor e chegamos a fazer isso aqui. Miriane, para chegar até esse evento você ajudou bastante a luz. Como que foi essa correria? Gratifica você ter esse resultado maravilhoso aqui com várias peças sendo beneficiadas com esse evento? Ah, com certeza. Foi um trabalho muito árduo, não foi fácil, mas nada da vida da gente é fácil, né? Então a gente começou em 2007 e eu não vejo isso como um trabalho de agora. É um trabalho que a gente está galgando há muito tempo, né, muito trabalho, muita ajuda de amigos, né, parceiros realmente que estão com a gente até agora. Isso aqui tudo é muito gratificante, né, não tem nem... Acho que o nosso olhar responde todas essas perguntas, porque para fazer um evento grandioso desse, sem nenhum patrocínio, só com a ajuda de amigos, é muito difícil. E como a gente tem Deus no comando da nossa vida sempre, tudo está fluindo da melhor maneira e eu espero que essa seja mais uma festa, né? A Lucy estava me contando que começou em 2007 o evento que vocês fizeram com o evento de Natal. Criança, evento para criança, no dia da criança, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. A gente sempre focou em Natal, mas geralmente a população fica mais comovida em época de Natal e acontece muitas festas de Natal, né? E festa de dia das crianças dessa amplitude e nesse padrão a gente tem pouquíssimas. A gente não escuta falar e nem consegue visualizar festa de eventos de dia das crianças solidária sim, como a gente tem feito. Então a gente focou mais esse ano na festa de dia das crianças e acho que a partir de agora provavelmente vai ser sempre festa do dia das crianças. E a Lucy também estava me contando que não existe ainda um estatuto, não existe uma ONG formada. E vocês pretendem criar essa ONG uma vez que a gente vê que realmente a ideia e o projeto é uma coisa real mesmo, né? Uma coisa de coração. Sim, com certeza, né? Não adianta a gente fazer as coisas pelo coração e a razão deixar de lado. Então a gente quer regulamentar a nossa ONG, sim. A partir de 2016 eu espero que essa ONG já esteja regularizada, mesmo porque a proporção está se tornando tão grande que a gente não está tendo mais fundo de reserva para manter uma festa desse tamanho, né? São muitos envolvidos e é muito dinheiro gasto. E como a gente junta com o dinheiro desses amigos, está ficando inviável, não tem mais ajuda para tanta criança. Então a partir de 2016 a gente vai regularizar a ONG, vai ser a ONG Sonhadores da Fé, né? E vai ser um sonho realizado mesmo. Maravilha. Lucy, da onde nasceu esse nome, Sonhadores da Fé? Foi de um sonho. Eu e ela sentamos numa mesa e sonhamos com isso. Eu, ela, Gi, todos nós sonhamos com isso. Então ficamos nos Sonhadores da Fé. Além desses eventos, vocês executam algum tipo de escolinha, algum preparatório? Vocês têm um relacionamento assim, mais que constante com essas crianças? Sim, nós temos, temos todos os domingos. A gente tem como se fosse uma reunião, né? Que a gente convoca as crianças, a gente dá alimentação e é uma reunião religiosa. Porque eu acho que a estrutura familiar, sem uma base religiosa, não vale de nada. Então aos domingos a gente tem encontros periódicos com essas crianças aqui. E no domingo a gente aplica gincanas, dá ensinamento bíblico. E tem um contato, não é o dia de hoje esse contato que você está vendo. Isso já vem de muito tempo, todos os domingos tendo esse contato. E é o que eu falo, sempre digo para elas e para as crianças também. Não sejam só sonhadores, sejam realizadores. Porque se nós não realizarmos o que a gente sonha, não vale de nada sonhar. Então é essa frase que eu deixo para todas as crianças e para a gente na nossa vida pessoal também. Não sejam só sonhadores, porque o sonho vai ficar ali. Então tente realizar o que você sonhou. Legal. Bom, para finalizar eu quero deixar sempre o Tribuna Online ABC aberto para vocês em qualquer evento que vocês forem fazer. E para finalizar eu gostaria que você pensasse aonde que é esse encontro que vocês hoje fazem com essas crianças? Qual é o local? Esse encontro é aqui mesmo, né? Eugênio Negri. Está na altura do número 900, só que é dentro do morro. Então é aqui mesmo onde está ocorrendo a festa, só que a gente sobe ao morro. Ah tá, não tem uma sede ainda, né? Não tem uma sede. Infelizmente a gente não conta ainda com uma sede. Vamos ver se no próximo ano a gente conquista mais isso aí para poder dar um conforto melhor para eles também. Faço voto que isso aconteça o mais breve possível e parabenizar mais uma vez pela iniciativa, que isso a gente percebe que realmente é uma coisa que vem do coração, é a vontade de querer ajudar o próximo. Parabéns e obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa tarde, Nilton Santos. Estamos aqui para entrevistar algumas crianças que estão participando desse evento, sonhadores da fé. Eu vou conversar um pouco com ela, sou aqui com a... O que você representa na vida de vocês? Ela fala sobre as coisas de Jesus. Ela fala sobre Jesus. E para você, o que a Tia Lucy representa? É um monte de coisas, brincadeiras, conta história e outras coisas. E vocês gostam muito dela, da Tia Lucy? Sim. E esse evento aqui hoje, o que vocês conseguiram absorver dele? Vocês conseguiram brincar muito? Ganharam muitos presentes. Aham. O que você ganhou? Ganhei pipoca, agudandoce e brinquei nos brinquedos. E você, quem ganhou o que? Também, a mesma coisa. E aí, vocês se divertiram muito? Sim, se divertiram muito. Que bom, então. Então é isso, se cada um fizesse um pouquinho, né? Mas é isso aí. A gente fica por aqui, Luana Rodrigues, para o Tribuna Online ABC, é com você, Nilton Santos. Da Eugênio Negri, aqui do Jardim Zaira, Nilton Santos, para o Tribuna Online ABC. Aê!